O Rei Que joelhos adorar Uma ordem foi dada Quem não respeitasse Sua vida iria pagar Na fornalha ardente Sete vezes mais quente O Rei mandava lançar Mas havia três jovens Que esta tal ordem do Rei Não aceitaram O Rei logo se irou E aos hebreus Chamou E foi falando assim Vocês terão que se prostrar Pois este decreto Foi feito por mim Se a estátua não adorar Na fornalha ardente Será o seu fim Eu imagino Falando pra outro Sadraque, Mesaque, Avedinego O Deus que nós servimos O Deus que nós servimos Não é de madeira Nem de prata Nem de ouro E foram de Deus assim ao rei Se quiser Deus pode nos livrar Mesmo que não nos livre Ao Deus de Israel Somente vamos adorar Podem acender a fornalha Podem acender a fornalha Aumenta o fogo O quanto quiser Que atam minhas mãos Que amarram meus pés O fogo não queima o ungido De Deus Se o Deus de Israel Somente adorar No fogo ardente Podem te lançar As chamas esfriam Porque o quarto homem Na forma lhe está Ele caminha com você no fogo Ele passeia com você no fogo Ele protege você deste fogo Você não vai morrer Ele te brinda do calor do fogo Ele te livra do fundo do poço Tu és o escolhido dele Quem tocar na sua vida Com o seu Deus Vai se ver Podem acender a fornalha Aumenta o fogo O quanto quiser Que atam minhas mãos Que amarram meus pés O fogo não queima o ungido De Deus Se o Deus de Israel Somente adorar No fogo ardente Podem te lançar As chamas esfriam Porque o quarto homem Na forma lhe está Podem acender Podem acender a fornalha Podem acender a fornalha Aumenta o fogo O quanto quiser Que atam minhas mãos Que amarram meus pés O fogo não queima o ungido De Deus Se o Deus de Israel Se o Deus de Israel Somente adorar No fogo ardente Podem te lançar As chamas esfriam Porque o quarto homem Na forma lhe está As chamas esfriam As chamas esfriam Porque o quarto homem Na fornalha Está Já Ou Amém